O seu cérebro, dentro da sua cabeça, Aline, moram duas pessoas. Uma pessoa muito inteligente, mas assim, que você nem imagina. E uma outra pessoa que, com perdão pela palavra, não é nada pessoal, muito tapada. Uma pessoa que só pensa no hoje, no agora, super emotiva, que vive altos e baixos, mora dentro da sua cabeça. Essa pessoa mais tapada, a ciência chama de sistema límbico. E o seu sistema límbico tem algumas características interessantes. A primeira característica é que ele é uma memória de curto prazo, volátil. Ou seja, é muito fácil escrever no seu sistema límbico, colocar informações no seu sistema límbico. Mas também é muito fácil tirar essas informações. E o sistema límbico tem uma capacidade de armazenamento de informações muito limitada. Ele aguenta algumas horas. E olha só, só que tem uma coisa bacana. Durante a noite, quando você está dormindo, o seu sistema límbico, ele pega algumas informações que você recebeu durante o dia e joga no lixo. E outras informações, ele escreve no seu córtex, que é a pessoa inteligente que mora na sua cabeça. E essa informação que está escrita no córtex, se você reforça essa informação periodicamente, você grava essa informação na sua cabeça pra sempre, você não esquece nunca mais. E olha só, só que tem uma coisa bacana.